E aí galera, aqui é o Jean Dolabella, estou aqui para falar para vocês um pouco do set de pratos que eu usei para gravar o novo vídeo do Indireto. Começando aqui pelo meu timbal, não é muito comum, mas eu peguei dois EFX a custa uns de 20 e juntei os dois, porque eu queria um som de lata mesmo, que fosse curto e ao mesmo tempo me desse um som estragado de prato, parecido com um som de prato rachado, e é um som alto também, então esse aqui que é o resultado que eu consegui. Quando eu abro ele me dá um pouco desse som, como se fosse um som de stack, de china com splash, alguma coisa do tipo, ou dois pratos rachados. Ele é bem expressivo também quando abro. Aqui, estou usando um A Custom, Projection Crash de 17, que é só um crash normal mesmo, como eu uso para finalizar a maioria das frases na música. Meu som de raiz, eu não queria um som de raiz tradicional, então eu queria que ele fosse seco e que ele tivesse uma... que ele parecesse um pouco com o chimbal, que tivesse um som um pouco parecido com o chimbal, curto também. Então eu botei esse Zill Bell de 9,5 em cima do meu Sweet Raiz de 21. Ele seca um pouco, ele tira essa continuidade do som do raiz, seca um pouco ele e me dá esse ataque de cúpula, totalmente diferente do que o Sweet Raiz tem sozinho. Na música, eu usei ele tanto como ping aqui na cúpula, quanto como umas crashadas aqui do lado. E aqui do lado, um outro também, que eu uso bastante, na verdade, aqui do lado direito, que é um A Custom de 20. Eu ia falar de 19, porque eu uso todos os dois, mas... Enfim, um A Custom de 20, que serve também para finalizar quando eu venho para os surdos aqui, para ficar mais fácil com a mão direita de usar o crash, né? Então é isso. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!